Bom, bebês, como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Vamos lá, escondireli? Show de bola, né, gente? Vamos dar continuidade aos nossos números decimais e vamos ver agora um pouquinho mais do décimo, do centésimo e do milésimo, tá? Não tem nada de mais. Lembra até a questão da fração decimal, que eles são fração decimal, mas a gente está falando de números decimais e leva também da fração decimal. Olha só que interessante. Digamos que o Lucas pegou essa folha aí e dividiu em dez partes e pintou somente o pedacinho dela. Então, ele pintou um pedacinho de um objeto que foi dividido em dez. Fabuloso, né? Pois é. Então, eu tenho um décimo. E você vai observar aí que ele está em fração, logo embaixo, e em número decimal, logo em seguida, a mesma coisa. Lembrando que a casinha do décimo é a primeira casinha logo depois da vírgula. Se liga aí, hein? Olha o centésimo. O centésimo já é um objeto que foi dividido em cem partes iguais. Então, nós temos aí a placa, né? O que a gente chama de placa do material dourado. Essa placa, ela tem cem quadradinhos. E ele pintou um quadradinho pequenininho. Então, ele pintou um pedacinho de um objeto que foi dividido em cem partes. Então, cem... Lembra dos dois zeros? Pronto. Cem... Na parte decimal, ela ocupa dois algarismos depois da vírgula. Então, ela tem... A segunda casinha tem que ser completa. E ele vai empurrar o um, nesse caso aqui, até a casinha do centésimo, que é a segunda. O resto, antes, cobre com zero. Beleza? Olha o milésimo. Nós temos aqui representando o cubo, né? A imagem do cubo, que ele é um objeto que foi dividido em mil partes iguais. E cada pedacinho do cubo, cada um pedacinho do cubo, equivale a um milésimo. E se você for transformar isso em número decimal, você vai perceber que o um tá ocupando a terceira casinha da direita, né? A última, que é a casinha do milésimo. Três casinhas depois da vírgula. Beleza? E tudo antes ele completou com zero, pra que o um possa ficar lá ocupando a casinha que é dele de direito. Não é simples, gente? É muito simplesinho. Tá? É só você observar a posição do número. Decimal, a primeira ordem... Décimo, perdão. Ocupa a primeira ordem decimal. Centésimo, ocupa a segunda ordem decimal. Milésimo, ocupa a terceira ordem decimal. Tchurili, que ordem decimal é essa? Aqui é depois da vírgula. Show de bola? Então vamos pra frente. Tchau, tchau pra vocês.